Olá, bom dia, senhor. Bom dia. Desculpa, é a primeira vez em Angola? Não, faz... faz dez vezes. Qual é a nacionalidade do senhor? Sou francês, meu nome é Ervan Garnier, sou encargado de desenvolvimento para o grupo Radisson, o grupo hoteleiro. O que o senhor está a achar sobre o Fórum Mundial de Turismo ser realizado em Angola pela primeira vez? Acho que é uma oportunidade enorme pelo país, acho que coloca o país no mapa internacional para desenvolver o turismo. E o que o senhor acha que com a realização desse Fórum Angola podia ganhar, ou seja, em termos turísticos? Visto que é um país que está em via de desenvolvimento. Acho que o que faz esse tipo de evento é que conecta as pessoas e coloca o país mais aberto para investidores para desenvolver o plano de turismo pelo país. Então, o grupo Radisson tem uma estratégia focada para a África. Temos hoje 100 hotéis abertos em desenvolvimento na África. Nosso objetivo é de incrementar para 50 hotéis, são 50% de taxa de crescimento. Por isso, temos uma estratégia para cada país de foco. Temos 10 países de foco na África e agora em Angola está parte desses 10 países que temos um foco para desenvolver. Em Angola, nossa estratégia é de primeiro desenvolver em Luanda. Temos hotéis de 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Muito obrigada por ter respondido as questões que lhe foram apresentadas. E já agora podia me dizer como é que está se aproveitar o fórum, visto que estão sendo algumas apresentações sobre as culturas nacionais. Como é que está se aproveitar o fórum hoje? Está gostado do fórum? Adoro esse fórum. É uma maravilha. Hoje, o que eu acho importante para a brincadeira é que você pode ver que o presidente dá as palavras bem constructivas e que entende os desafios para desenvolver o turismo. Enquanto os vistos, tem que mudar essa situação dos vistos para abrir as portas, para desenvolver as infraestruturas. Você precisa disso para desenvolver o turismo. E hoje eu vou falar com os outros operadores internacionais em quanto a o que achamos da situação, como podemos ajudar e quais são os planos no futuro para estar mais presentes dentro da cidade de Luanda. Muito obrigada, senhor, pela entrevista. Boa continuação e foi o que eu aproveito do fórum. Obrigada. Você também. Está bem, tchau. Obrigada.